Numa tarde tão linda de sol O mundo já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém, nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome, eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Que a gente padece sem querer Ouviu a palavra Não sei nem seu nome, nem seu nome, não sei não Se fogue que a gente padece sem querer E como é me disse adeus e sagrado Música No seu leito triste Se encontrava só Sua imagem pálida Um sorriso para dar Tendo o peito aberto Um caminho incerto Um sofrer sem lastimar E sorrindo em pranto E cobre com o mando O seu corpo nu No seu leito só Se encontrava triste A esperança verde Quer matar a sede Com um pouco de amor E depois seguir Um caminho incerto E a vontade de chegar Abraçar a sorte E não mais deixar Lá, ya, lá, lá, lá Lá, ya, lá, 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 lá Lá, ya, lá, 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 lá Um sorpresa... E que sem lastimar E sorrindo em pranto E cobre comando o seu corpo E cobre comando o seu corpo Sentada na porta, em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem E bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente E sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente E sorrir Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade Eu não minto E nesse desespero E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la Eu tô perdido no vazio De outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E crescendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te esquecer Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não Já não posso controlar Controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Não Teu amor Não vai ser meu Não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma esperança Uma esperança Infinita Pelo amor Que nunca vem Mas Eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei Que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Ser Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém Que talvez nem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Olhando a chuva que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tentando Tanta tristeza No meu peito E eu tentando Achar um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo E agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo De lembrança Mas guardando A esperança De encontrar Um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Recordações Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Um parque Muito bonito Trazendo alegria Todas as noites Ao parque Eu ia E lá chegando Ela sempre Me sorria Falei Falei do amor Que por ela Sentia E de um desejo Que em meu peito Havia De carregar Em meus braços E abraçá-la De apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou Ela jurou Pensaria Pensaria Que dentro de uma semana A resposta A resposta daria Uma semana Mais tarde Eu voltava Pensando só Na resposta Que ansiosa Guardava E foi Foi tão grande A surpresa Maior Foi minha Tristeza Pois Não havia Mais nada Naquele lugar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Se ela Não voltar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Se ela Não voltar Ela jurou Que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta Daria Uma semana Mais tarde Eu voltava Pensando só Na resposta Que ansioso Aguardava E foi Foi tão grande A surpresa Maior Foi minha Tristeza Pois Não havia Mais nada Naquele lugar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Se ela Não voltar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Se ela Não voltar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Se ela Não voltar Boa Pompinha Boa Vê se descobre Onde ela Está Diga Que estou Sofrendo E que vou Morrer Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida acredite e a sorte é irmã Não adianta Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Se quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida acredite e a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol que a paz se for Esqueça o mundo, esqueça a dor Vem se entregar ao sol que vai se impor Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se for 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 Dess racist Certo quando優 tighten E diligenção Vem ver o sol se for Vem ver o sol se for Vemơ Vitória Que tantas vezes eu vi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe De onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Foi ando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe De onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar E eu continuo a esperar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Amigo das águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar 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 Lágrimas, lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar te esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas o Amanhã será passado Lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Toda vez que eu passava em frente A sua janela A menina dos olhos tão lindos Estava tão triste Em seus lábios jamais consegui Um sorriso encontrar Foi por isso que um dia com ela Eu fui conversar Falou-me da sua alegria De quando eu falava com ela Porque eu era a luz dos seus olhos Seu mundo, seus passos O seu céu, o seu mar Falou-me da sua alegria De quando eu falava com ela Porque eu era a luz dos seus olhos Seu mundo, seus passos O seu céu, o seu mar São tão longas as noites São frios Os dias pra ela Passa todo o seu tempo Sozinha Na sua janela Outro dia Beijei o seu rosto E a menina chorou E falou que jamais Neste mundo Um carinho ganhou Falou-me da sua alegria Falou-me da sua alegria De quando eu falava com ela Porque eu era a luz dos seus olhos Seu mundo, seus passos O seu céu, o seu mar Falou-me da sua alegria Porque eu era a luz dos seus olhos De quando eu falava com ela Porque eu era a luz dos seus olhos Seu mundo, seus passos O seu céu, o seu mar Falou-me da sua alegria Nada mudou para mim Não há razão pra chorar O que passou Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol, sem ninguém para amar Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Mas amor de verdade só o meu Todos querem você Mas amor de verdade só o meu A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe o que a gente não sabe explicar Sempre foi pouco demais Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Todos querem você Um pedido de vez Um pedido de vez Um pedido de vez Um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura Uma voz tão segura Uma lágrima pura Vão se mistura O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter Já não posso mais conter É tão imensa dor que eu sinto Eu tenho que chorar E esta saudade no meu peito Não vou suportar Não vou suportar E esta saudade no meu peito Para não chorar E esta saudade no meu peito Uma voz tão segura Uma lágrima pura Vão se mistura O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter Já não posso mais conter É tão imensa dor que eu sinto Eu tenho que chorar E esta saudade no meu peito Não vou suportar Vou pedir ao grande homem Pra fazer você voltar A distância não é nada O pior é esperar É esperar É esperar Não me pergunte quem sou De onde vim Pra onde vou Sou o passageiro do tempo Tô aqui e já me vou Vim numa estrela sem luz Para não te acordar Me transportei da saudade Pra realidade É que vim parar Por quê? Tive esse desejo Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De curar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentes De te acorrentes Tive esse desejo Não me pergunte quem sou De me pergunte quem sou De onde vim Tive esse desejo Tive esse desejo De beijar tua boca De beijar tua boca De morder tua língua Tive esse desejo Vento que encrespa As ondas do mar Vento que assanha Os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua Esfiar Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua Vento que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Já passaram tantos anos Mas eu guardo na lembrança O internado Eu me lembro com tristeza Coisas que até mesmo o tempo Nunca apagou Eu nasci numa casinha Que era pobre e pequenina Mas era meu lar Os meus pais sempre a meu lado Nesse mundo encantado Eu vivia a sonhar Mas um dia o meu mundo Tudo aquilo que eu amava Me desmoronar No instante em que eu soube Que meus pais Iam se separar Foi tão triste a minha vida no invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Trago sempre em minha mente Tanta coisa que me lembra O internado E até a palmatória Que então doía tanto Hoje até me faz sorrir Com meu uniforme branco Esperava tão contente Minha mãe chegar Foi só nas tardes de domingo Que teria algum tempo Pra me visitar Ela sempre me dizia Que quando chegasse às férias Vinha me buscar Eu chorava de alegria Pois queria estar com ela Em qualquer lugar Foi tão triste a minha vida no invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no invernado Onde o tempo custa tanto a passar A saudade dos meus pais já separados A vontade de voltar para o meu lar Foi tão triste a minha vida no invernado Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Pra o cara meu nome, pra mexer comigo Minha família todos protestam E se eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música 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 Se for embora agora vou dizer que é covardia Fica música 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 A casa está lotada está cheinha de mulher A todo mundo bebo da só de batendo pé A casa está lotada está cheinha de mulher A todo mundo bebo da só de batendo pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Se a casa tá lotada, tá cheinha de mulher Já todo mundo bebo, dança de batendo pé Já todo mundo bebo, dança de batendo pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica manseiro o dia, fica manseiro o dia Se for embora, se for embora galera Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito 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 Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Acredito 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 O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do que é louco dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do que é louco dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Acredito Que me ama Eu duvido Legenda Adriana Zanotto